Dois homens foram presos por posse irregular de arma de fogo, na madrugada desta quinta-feira em estação. Policiais da Brigada Militar receberam informações de que dois irmãos estavam se desentendendo, e ao chegarem no local, um deles tentou fugir para a residência, mas foi alcançado e abordado em seguida. No interior da casa, foi encontrada uma espingarda de pressão e demais munições calibre .22. O fato foi registrado e os homens de 24 e 30 anos foram ouvidos pela Delegacia de Erechim e liberados na sequência.